Lavoras de café, cobra clara no seu trabalho, dentro do seu carro, através do seu celular, do seu smartphone, da sua TV que Deus nos abençoe, nos guarde e hoje vou estar mostrando aqui no Decone, né, como é que está o P1 uma situação que vai ser difícil para o apanhador, provavelmente eles não vão conseguir pegar a mena de 20 sacos você está doido! isso, ó gente P1 é um pouquinho meio tardio, gente olha só, ele está caído no chão, está tampado de coelho seco, aqui cai a coelho mesmo, olha fica, consegue pegar bem? olha só, olha só, Marta por baixo, vai ficar ruim, né não, ficou não gente, olha só quanto é de café e acredita, ele não está maduro, né, Lên? não assim não está maduro mas eu vou mostrar aqui não estraga mais, gente, já estão apanhando assim, tá não estraga mais não, para apanhar que não estraga não ó, vocês não conseguem ver café, gente o apanhador aqui, o que que acontece, olha só pê só de café, olha, pê só a promessa dele está muito boa para o ano que vem, gente olha só, esse café, gente, é um café muito bom tá bom, mas bom mesmo né, sabe o que você fala? o trabalho da Acre pois é, mas esse vem do seu cuidado também do seu, é, 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 né eu ia falar uma coisinha aqui, mas é igual se quem não cuida já viu, né? não pode, mas se você cuidar olha só, aí aqui bateu um verdadeiro certinho, ó não, eu sou tudo deixar passar, né aí você quer um café assim abre aqui, faça o número de alguém aí que vende adubo vai lá no comentário que eu vou passar o número do rapaz para vocês vocês ligam para ele gente, o P1 é muito folhado, tá? por isso vocês estão vendo pouco café, mas não tem pouco o P1, ó ele tá assim, tá no pôde aí, já tá bom já lendo, tá madurando olha assim, mostra aí, meu bem só, gente, o P1 o que que acontece? você vê? eu vou mostrar aqui pra mostrar pra vocês faça um planteio aqui, meu amor, pra vocês verem olha, não tem nada de café você não vê café, né, bem não vê, você tá vendo aquele aí que tá coisando porque, gente, o defeito dele é isso aqui, ó tem que dar quatro desbrocos pra você produzir, e outra coisa aí você vai abrir aqui não é que ele não produziu, não, gente ele produziu ó, você não vê café, né, Lenda você abre aí, ele tá assim, escondido só que ele tem muito aí o apanhador pega essa carreira, né, Lenda corre dela aí você se laça olha só, gente eu vou descobrindo aqui pra mostrar pra vocês de café e vocês sabem que eu posso topar uma carne mais bonita aqui, né porque, gente, é só você consegue ver o P1 né, bem você vai apanhar, você entra com a peneira não consegue ver mesmo o café é quando você tá apanhando ó, aqui não tem café, ó nenhum café, quer ver? ó, olha ali ó, tá vendo? vocês querem ver? olha aqui, gente, ó olha só olha esse tandak de café ó, o gás é de cima, né, Lenda não é o gás é de baixo, não o gás não é o gás é de baixo olha isso você quer filmar, mano? olha aí, ó ele tem essa qualidade e acho que é por isso que o café dele não dá uma cor bonita eu amo esse café que tem uma cor muito bonita é um pouco mais leve do que o 0,8 é aí o que que ocorre? eles estão apanhando esse café aqui tem uma quadra separada lá dele aí entraram o LB1 e falaram que o LB1 é duro não, não é porque você tá apanhando o café um café mais macio é ele, o 153 o Verdinho tá nessa casa aí de café macio bem macio, hein, Lenda e a gente quer fazer um vídeo do Verdinho aqui na fazenda eu fiz um vídeo do Verdinho na fazenda aí que foi um desastre não é, Lenda? vê só, gente olha que a gente nós vamos mostrar pra vocês aqui na fazenda como é que o Verdinho tá como é que o Verdinho tá vocês vão cair de escosta não tem condição, não olha só não vai nem mexendo, Lenda se quiser mostrar pode mostrar aí, quebrou gente tanto café não é broca de rama tá e tem umas pessoas confundindo eles vão descletar o café e faz uma lenha num galho aí da doença quebra o galho é broca de rama vocês tem que diferenciar broca de rama igual o maus-trato não é bem? é o maus-trato você tá descarninhando o galho de café tudinho aí ele vai dar doença mesmo que chove sol um inseto mora ali aí ele vai e quebra aí ele dá uma broca ali mesmo é, mas às vezes normalmente muitas das vezes o culpado é a gente mesmo olha só o café você tá doido uiuhuuu fia só gente grande isso olha só o camarada vai chegar aqui e falar assim não vê café passando a estrada não vê porque ele é muito folhado mas quando você entra a peneira aí ó mostrando assim né bem ó olha só fia só você tá doido gente é uma pena que a gente não pode gravar aí né bem igual aqui ó não tem café nenhum você não vai ver café sabe você tem a parte pra ver café? olha mas só não pode achar um marimbão senão a gente tem que couber bastante eu já pensei outra coisa né ah cobra verde uma cobra verde gente aqui tem umas cobra verde que você encurrala assim ela pula na gente aí faz negócio vai ser até legal então gente o que eu já tava falando o espaçamento aqui é ideal tá ele é um café que vocês podem ver se você puder plantar ele com 3 metros de carreira 1 metro e 20 de pé a pé vocês podem plantar porque eu não sei se vocês percebem ele deita ele gosta de ficar aberto ele é ele é um café que gosta de ficar solto ele dá vareta boa e tem muitas pessoas que pegam e dão duas desbrotas quando você dá duas desbrotas num café desse ó muito importante que eu vou falar aqui você fala assim ó tem muita gente pra cima aí dá muito café você joga muito adubo tá corretamente você tá certo por parte por outro não vou explicar um detalhe aqui aqui você dá 3 desbrocos e era pra ter dado 4 é verdade aí você quer dar 2 desbrotas só no seu café quando você dá 2 desbrotas só o broto ele puxa ele suga o adubo todo nutriente que você jogar na planta da água até o fertilizante adubo tudo aí as suas aretas vão ficar como? pequenininhas pequenininhas suas copinhas pequenininhas porque ele é um café que exige ele exige ele e o verdinho tem gente que dá até 5 desbrotas eu vou falar pra vocês que me falaram a gente aprende também respeito do verdinho porque o verdinho aqui é diferente e o P1 também é diferente por quê? porque aqui se dá 3 desbrotas e aqui era pra ter dado 4 na verdade não deu tempo e faltou mão de obra olha só agora tá falando aqui aí você chega e fala assim só tem folha aí tem cara que faz assim nossa peguei uma carreira e só tem folha vou mostrar pro senhor tem de folha que tem olha aqui olha só isso é porque a gente se dá 3 desbrotas olha o tamanho das das varetas olha só olha aquele galinho embaixo que eu nem vi Lenoy olha aí olha só se você chegar de baixo aí dá 5 litros dá mais isso aqui dá 10 litros dá 10 litros e a gente vai torcendo tem gente apanhando até 26 sacos 26 sacos 26 sacos tem gente apanhando aqui um sozinho nem dois não mas também tem gente em dois aí já é outro apanhando bem olha só gente não é gente errou 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 e só vem café puro é é é é é é café puro não senão vai derrubar muito e ele gente é tão defeito tô querendo abrir aqui mas não tem jeito é de rissa muito muito demais mostra Lenoy ele tá me ajudando aqui só pra mostrar esse galho aqui olha só gente tá escondido e de café é um café bom e eu se eu tivesse uma propriedade se eu plantaria plantaria só que eu seria um pouquinho mais diferente que os outros ele exige um pouquinho mais de cuidado cuidado você tem que olhar mais pra ele principalmente igual assim como é que eu vou falar parecido com a criança que nasce de sete meses né velho tem que ter mais cuidado e tal o A1 tá nessa casa aí o P1 tá nessa casa aí olha só gente eu não falo três desbrotas você tem que dar três desbrotas com adubo certinho e aqui você aplica o verdadeiro o verdadeiro que vai o YouTube deixa eu falar me deixa eu falar outra marca não sei por causa de que eu acho olha só vou tentar desbrotar renta isso aqui ó ó pra mim ó não vem cá o peru tem forte aqui olha só mostra aqui assim começa aqui assim vai ó roda lá dentro vem cá na mão do branqueado aqui amorzinho você tá doida é café puro isso ó ó a voz não quer nem sair se tivesse uma balancinha pra gente pesar um gai desse não tem que as balancinhas galera gente puxar assim só pra vocês terem ideia olha só não é sacanagem aí azeio gente ele ainda dá muito destaque a gente não é Helena é porque tá verde mas ele não vai madurar ele não vai madurar não pode não aqui não dá tempo de madurar não não vai dar tempo e se você esperar ele madurar esse gai aqui não sei onde vai ter café vai ter ele puxar ele assim vai quebrar ele vai quebrar mesmo não vai quebrar e se você esperar madurar gente aí atrasa a colheita do ano que vem atrasa atrasa tem que tirar tem que tirar e ele não perde mais nada não perde não dá cordilha o café bonito amarelinho eu gosto também gosto gosto de apanhar ele tem que experimentar uma brincadeira pra um rabate ele não gosta isso é igual a manteiga gostava né quando eu tô apanhando mais vê isso aqui ó gente isso aqui mesmo tá morrendo a folha dele que cai das varetas tá o café que joga a vareta a folha na hora de apanhar assim é bom pra gente é bom com o ponhador vamos aí as pessoas pensam assim nossa mas não tem café nenhum não tem e a promessa gente é pro ano que vem por aqui afora as lavouras só lembrando não sai não esses gai não sai não não sai esses gai aqui não saem foi tudo pro outro colocado igual aqui ó eu não sei se tem café eu juro pra vocês eu não abri né Leandro aqui pra mostrar talvez vai sair algum galho desse tombado é não galho tombado olha só gente nem todos alguns tá gente olha aqui bem nossa senhora jesus viu só aí ó aí tem pessoas que falam se fechar da cafuda mas quando você trata não trata aqui não tem como não tem como falar mais não não tem como né amor não precisa pedir mais não né gente de coração né é o sonho de qualquer pessoa que planta café gente é o sonho de qualquer pessoa chegar num café dele ter um café dele e falar assim meu café tá desse jeito ó e qualquer Zé Rabelo Zé Rabelo gosta demais do P1 qualquer produtor né meu bem aí ó daí tudo novo aqui lá dentro não tem como nós entrar né não tem como nós entrar pra mostrar pra vocês olha só nós estamos caçando um marimbondinho tá gente não mano faz isso não abrindo os pés de café tudo assim nós estamos caçando um marimbondinho soltador olha 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 ali gente ali já tá mais maduro porque o sol bate mais entendeu o sol pegou ele é um café que esconde o café ele esconde não tem gente quer ver olha aqui eu acho que aqui vai ficar melhor pra você fazer vem cá olha aqui olha só olha só gente olha os galhos tudo tudo bom 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 gente é um prazer de um apresentador de levar a matéria dessa pra vocês é um prazer a gente fazer com o outro a gente faz o que a gente gosta e gosta do que a gente faz a gente está muito feliz agradecidamente cada um de vocês que está inscrito no meu canal você que compartilha o nosso trabalho meu muito obrigado que Deus possa te abençoar e te dar tudo em dúvida que você deseja pra mim a gente recebe milhares de mensagens acredite no zap de pessoas sempre pessoas novas não enxergando muito obrigado mesmo obrigado que eu sei que é de coração que vocês estão propondo pra nós e só lembrando que o branqueado ganhou uma passagem pro Mato Grosso eu mas a mulher tudo pago na semana 15 dias como é que é? Golniza cidade de Golniza não é isso? o Edson se for da vontade de Deus Deus proverá o Edson estamos juntos muito obrigado você e o pastor o Edson gente fiquem todos com Deus que Deus possa abençoar a sua vida sua família muito obrigado por você me assistir até agora de coração não dê aquele like fortalece nós dá o likezinho que é pro YouTube gente tem dia que não dá pra mandar um abraço pra todo mundo mas a gente agradece cada um de vocês que estão inscritos estão vendo gente lá por trás do celular ela fala mas aqui ela não fala mas ela vai falar ela vai fazer o vídeo do Verdinho fiquem todos com Deus que Deus possa abençoar você e sua família muito obrigado que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada fui que a paz do Senhor Jesus que Deus possa amém que Deus possa amém que Deus possa